Primeiramente, resumir para a gente sobre esse projeto 45 do asfalto da cidade da Boiadeira, que foi falado aqui, me parece que é uma verba do deputado federal, Emidio Madeira. A gente tem que agradecer mais uma vez, é um dos grandes parceiros de Carmo do Rio Claro, sempre presente, mandando emenda ao deputado Emidio Madeira. Um sonho para todo camilitano, para aqueles que fazem uso, tanto diário ou temporário, mas que transitam ali pela Boiadeira, pelos moradores ali da Boiadeira, que na época da seca sofrem com a poeira, na época da chuva sofrem com o barro. Então agora a gente vai estar começando a resolver esse problema. Então agradecer imensamente a verba destinada pelo nosso deputado, sempre parceiro Emidio Madeira. Sobre essas homenagens que irão acontecer no bairro Vila Elange. Agradecer aos pares, proposições aqui hoje propostas por mim e também pelo vereador João dos Reis, onde a gente vai poder estar homenageando professoras, a dona Neuza com a dona Fiinha, as primeiras professores que iam até as casas da aula, nem escola tinha nas três barras, ele ia até as casas. E também aos pioneiros do comércio e da cafeicultura lá nas três barras. E por último, o padre Ronaldo, ele é de alterosa, está lá com a gente, pároco lá na área pastoral, lá junto com a gente, trabalhando junto, fazendo excelente trabalho. A gente vai conceder a ele um título de cidadão honorário. Então no dia 16 de dezembro, às 18 horas, a Câmara Itinerante estará nas três barras, lá no distrito, junto com a população, para a gente prestar essa homenagem tão merecida a esses munícipes. Outros projetos polêmicos também foram discutidos e aprovados aqui na reunião de hoje, Marcos? A gente teve uma reunião extensa hoje, Wilson, e a gente pôde perceber a capacidade de discussão, discernimento e entendimento da casa. Uns unânimes, outros por votos contrários, houve empate, mas no fim eu tenho certeza que quem sai ganhando é Carmo do Rio Claro. No caso do empate, no projeto de resolução, que propunha aí um engessamento, propunha que não pudesse ser feito de última hora inserção em pauta, esse foi empatado e eu desempatei. Onde a gente, no meu entendimento, a gente entende de que o vereador, a partir do momento que ele é votado e ele é eleito para poder estar aqui representando a população, ele tem que estar preparado e ter discernimento para saber o que é melhor para Carmo do Rio Claro, o que é melhor para a população. E eu acho que tem que ser assim, tem que ser desta forma.